Estamos de volta. Ontem, domingo, dia 14, foram realizadas operação de batida policial, blitz e saturação na área da 20ª, 45ª Companhia de Manga, com o intuito de prevenir crimes, em especial o de homicídio. Nesta ação, um indivíduo foi preso. Já em Bonito de Minas, no dia 12, sexta-feira, foi realizada a operação batida policial na sede daquele município. Durante a operação, 11 pessoas foram abordadas, 7 carros e 4 motos fiscalizadas. Também na sexta, militares do Pelotão de Itacarambi realizaram uma operação nas comunidades Vargem Grande, Araçá, Riachinho e área urbana de Itacarambi. Foram realizadas várias operações na comunidade com abordagem à pessoa e veículos e até visita tranquilizador à vítima de crime de ameaça e Maria da Penha. Uma pessoa foi presa, uma porção de maconha apreendida e cinco motocicletas removidas. E durante a operação de batida policial, aqui em Januário, no dia 12, foi avistado um indivíduo em atitude suspeita em uma motocicleta, sendo de imediato dada a ordem de parada. Ao ser percebida ou procedida a abordagem, foram encontradas com o autor duas buchas de maconha e uma quantia em dinheiro. De imediato, as guarnições se deslocaram até a casa do indivíduo, onde sua genitora franqueou a entrada dos militares. Após buscas, foram encontradas mais algumas buchas de maconha e outros materiais ilícitos. Resultado, um autor preso, oito buchas de maconha apreendidas, uma motocicleta removida, três autos de infração confeccionados, uma faca utilizada para cortar a droga, R$ 172,75 apreendidos, uma munição calibre .38 apreendida, uma folha com anotações do tráfico. E ontem, domingo, dia 14, foram realizadas diversas operações em Januária, com o objetivo de impedir ações criminais na cidade, além da realização de operação de fiscalização de trânsito na entrada da cidade de Januária. Foram abordados, na Blitz de Trânsito, 19 veículos e oito motocicletas, com três testes de etilômetro realizados. Com foco no enfrentamento à criminalidade, foram abordados 33 veículos, 123 pessoas e 11 estabelecimentos. Preso um indivíduo em confronto com a Lei Maria da Penha. Um maior preso e um menor apreendido por tráfico de drogas, sendo recolhidos os materiais de tráfico. Três celulares, 21 porções de cocaína, 77 pedras de crack. Sous-titrage Société Radio-Canada